Seja bem-vindo à resolução da nossa terceira questão do e-book sobre raciocínio lógico da Banca CESGran Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a questão. Questão 3. Sejam P1, P2, P3, P4, P5 e C, proposições verdadeiras, assim é falso. Então, nós queremos saber qual dessas proposições aqui vai gerar um valor lógico falso. Então, aqui nesse caso, nós vamos usar duas coisas, dois conhecimentos. Conhecimento sobre a ordem de precedência dos conectivos e o conhecimento sobre tabela-verdade. Na ordem de precedência dos conectivos, primeiro nós fazemos as negações, que podem ser representadas pelo tio ou pela cantoneira. Então, primeiro a gente faz as negações, depois nós fazemos a conjunção, que é o E, disjunção, que é o OU, disjunção exclusiva, que é o OUO, condicional, que é o SIM, então, e o bicondicional, que é o SIM e somente SIM. Então, na ordem de precedência, nós vamos usar essa lógica. Aqui nesse caso, com relação às tabelas-verdades, eu preciso observar quais são os conectivos que eu tenho para poder construir as tabelas-verdades. Então, eu vou construir as tabelas-verdades aqui nesse caso, das proposições do tipo conjunção, pois nós vamos ter que trabalhar com conjunções, disjunções e condicionais. Então, nesse caso, construímos a nossa tabela-verdade, colocamos aqui todas as possibilidades de valores lógicos, e a partir dessas possibilidades, nós vamos fazer a tabela-verdade do E, do OU e do SIM, então, e depois fazer a aplicação, tá? Aqui, verdadeiro, falso, falso e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Note que em cada uma dessas tabelas, eu comecei por um ponto específico. Aqui, eu comecei fazendo o verdadeiro, que é quando ambas são verdadeiras. Aqui, eu comecei fazendo o falso, que é quando ambas são falsas, aqui no caso do OU. E aqui, o condicional, eu comecei pela segunda linha, que é a única linha que é falso, o restante verdadeiro. Então, para construir a tabela-verdade, tem a técnica, tá? Você pode começar sempre pelo ponto aí onde a proposição tem algum detalhe específico. Aqui, no caso, quando ambas são verdadeiras, fica verdadeiro. Quando ambas são falsas, fica falso. E quando nós temos a situação verdadeira na primeira parte, falso na segunda parte, resulta em falso. Bom, beleza. Feito isso, agora eu vou fazer a aplicação. Como é que é feita a aplicação? Eu vou analisar aqui a ordem de precedência dos meus conectivos. Só que tem um detalhe em cada uma, tá? Por exemplo, aqui não tem parênteses. É uma questão, literalmente, de ordem de precedência dos conectivos. Então, você não sabe se começa por aqui, se começa por aqui. Então, a gente precisa usar essa lógica. Primeiro, aqui, a gente vai fazer todas as conjunções e depois nós vamos fazer aqui o condicional. Só que, nesse caso, eu vou observar o seguinte. Todas as vezes que tiver um condicional, eu vou observar qual é o valor lógico do meu condicional se eu tiver uma proposição sozinha, especialmente. Aqui, no caso, é verdadeiro, tá? Se essa segunda parte é verdadeira, olha só, segunda parte verdadeira, independente do que eu colocasse aqui, independente, o resultado lógico seria verdadeiro. Então, eu tenho que estar esperto nessa parte do condicional para saber se eu preciso realmente fazer tudo isso. Se eu quero colocar todo mundo verdadeiro, né? Que, no caso, aqui, todas as proposições são proposições verdadeiras. Então, eu colocaria aqui verdadeiro para todo mundo. Como é uma conjunção, o resultado lógico desse pacote aqui todinho é verdadeiro, tá? Então, verdadeiro com verdadeiro. O que acontece? Lá do condicional, se a gente fizer toda essa parte aqui, nós vamos encontrar também verdadeiro. Preciso fazer tudo isso? Nesse caso, não seria necessário, tá? Daria para fazer direto abordando apenas o condicional, porque o condicional seria o último conectivo que você vai trabalhar. Aqui, nesse caso, também, se eu tenho condicional, tenho disjunção, conjunção, o condicional vai ser o último. Então, eu posso analisar aqui apenas essa primeira parte, que tem o resultado lógico falso, independente do que eu vou obter aqui. Aqui, no caso, vai ser falso, 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 falso e falso. Como vai ser ou, tá? Independente dessa análise aqui, o resultado lógico dessa proposição vai ser verdadeiro. Porque todo esse pacote vai gerar um falso e, quando eu fizer o condicional, vai ser verdadeiro. Se esse pacote aqui fosse verdadeiro, o que aconteceria? Também continuaria verdadeiro. Por que isso acontece? Aí, eu vou lá na tabela verdade e, olha, quando a primeira parte do condicional é falsa, independente do que eu coloco aqui na segunda parte, resulta em verdadeiro. Então, tem que estar muito atento a esses detalhes nas questões. Então, aqui também é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aí, aqui eu tenho umas três proposições, só que eu tenho um detalhe aqui interessante. Essa proposição aqui, formada só por ou, e essa daqui também é formada só por ou. Então, eu vou fazer primeiro essas duas. Por quê? Porque se eu tenho uma disjunção e, na minha disjunção, um dos dois ou ambos forem verdadeiro, se apareceu verdadeiro numa disjunção, fica verdadeiro. Então, basta que uma dessas proposições seja verdadeira para que eu tenha verdadeiro. Como ele garante que P1, P2, P3, P4, P5 são verdadeiros, então, independente desse não ser aqui ser falso, o resultado vai ser verdadeiro. Aqui eu tenho falso, 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 falso e verdadeiro. Então, apenas com essa proposição sendo verdadeira, eu já garanti o verdadeiro. Então, já sei que a alternativa correta vai ser a letra C. Agora, como é que eu interpreto aqui a letra C? Para interpretar a letra C, eu vou fazer o seguinte, vamos trabalhar só com a letra C. Vou apagar tudo isso aqui e vou deixar só a letra C. Na letra C, nós temos as negações dessas proposições. Eu vou colocar tudo falso. São cinco valores falsos, só que eles estão interligados aqui pelo ou. E temos um valor que vai ser verdadeiro, só que esse valor é uma conjunção. E agora, por onde é que eu começo? Tem duas formas de a gente fazer. A gente pode pegar todos esses aqui que tem um ou e juntar num só, resultando em falso, que eu vou conectar com o verdadeiro e vai ficar falso. Ou eu posso fazer por etapa, começando lá pela conjunção. Falso com o verdadeiro, resulta em quê? Resulta em falso. E aí, todos os valores lógicos aqui serão falsos, resultando também em falso. Então, independente ali de você fazer primeiro o ou e depois a conjunção, no caso o e, ou fazer o e e depois o ou, o resultado lógico aqui vai ser o mesmo, que vai ser falso. Então, a alternativa correta é a letra C. Caso você queira baixar esse material, o e-book com 70 questões da Banca CES Grand Rio, com gabarito, estatísticas e sabendo que eu vou fazer a resolução dessas questões aqui no canal, o link está aí na descrição do vídeo.